Ai, os alarmes estão tocando, Steve, os alarmes estão tocando O Coringa vai vir aqui, o Coringa vai vir aqui E esse botão azul faz o que? Fecha a porta, fecha a porta, aperta o botão Pronto, o duende Cadê ele? Abra essa porta, garota Quem mandou é de ver o dispositivo de segurança da porta Toma, eu vou quebrar essa porta Ah, tá, 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 tá Steve, você conseguiu Ainda bem que nós fechamos essa porta Agora ele tá preso ali, o duende verde Calma, aranha, a gente vem Calma, amém-aranha, calma Amém-aranha, você tá conseguindo ouvir a gente, amém-aranha Ai, crianças, eu preciso de ajuda Eu estou sem poderes Essa sala deve ter algum dispositivo que tire as forças dele Um gás do endístico Sim, calma, mas a gente tem que arrumar uma solução pra isso rápido Eu tenho que encontrar o descontrole da porta Eu posso hackeá-la Aqui, 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 achei, achei, achei Aqui, cara, vou tentar hackear aqui, calma Vai, 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 começa, cara Ai, calma, 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 cara Vai, cara, faz logo Aqui, aqui, agora o end-hack, ótimo Olha, meu Deus, vai, vai, vai Homem-aranha, vai, cara, você tem que sair O break vai logo, o duende vai conseguir ter essa planta Calma, eu pego no drive, cara Eu tenho que baixar o end-eus-deus aqui Essa porta vai quebrar E eu vou tirar todos os pancras e cérebros de vocês E vou explodir o seu intestino Vai, break, vai, break, vai Calma, 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 é muito difícil de hackear É código morse, eles botaram aqui Cala a boca, duende verde Eu vou acabar com vocês e com a minha aranha E vou devorar a mãe de vocês Vai, 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 vai Pronto, 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 liberou, liberou Parou de soltar o gás Agora o aranha tem que quebrar a porta Vem, aranha, vem pra fora, aranha Tá sem gás Ah, o homem-aranha O homem-aranha Desculpa o que você fez, cara Ai, crianças, muito obrigado Agora, eu vou precisar da ajuda de vocês Pra que nós possamos fugir daqui Eu ainda estou muito fraco e sem poderes Por causa do gás O duende abriu o carro Ai, corre, corre, corre Esses alarmes estão cantando Eu vou pegar vocês Vai, break, corre A saída acho que é por aqui A saída é por aqui, não é possível Por aqui, por aqui, por aqui O homem-aranha caiu, levanta, cara Vamos, minha aranha Ai, caramba, o homem-aranha está muito fraco Aqui, calma, calma, calma Ele pegou muito poder O elevador, o elevador Vem, 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 vem Cadê o elevador? Cadê? Abre, 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 abre Vem, homem-aranha, vem, homem-aranha Vamos, 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 vamos Gente, vamos, gente A gente tem que sair daqui Eu vou acabar com vocês Calma, pessoal Parece que a gente ficou sem saída Esteve, você sabe nadar? Eu sei, cara A gente vai ter Homem-aranha, você sabe nadar? Homem-aranha, a gente tem que saber nadar Eu sei nadar, crianças Vamos indo Pule aí Eu acho que eu sei pra onde Que isso vai dar Vai dar no canal Hã? No canal? Vambora, então 3, 2, 1 e... Droga, eu não acredito que esses pestinhas fugiram com o Homem-aranha Ah, e eu não sei nadar Duende verde não sabe nadar Ah, quer saber? Eu vou ter que botar todo esse caminho Pra pegar esses pestinhas nojentos Eles me pagam Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Sivy Ai, o cara O Homem-aranha morreu Ele não sabia nadar Eu também estou achando Eu estou muito preocupada Hã? Hã? Pera aí Olha lá Será que é o Homem-aranha? Hã? Homem-aranha? Homem-aranha? Você está aqui Eu não acredito Eu não acredito É o Homem-aranha que você está aqui Oi, crianças Por que vocês querem Vocês querem alguma ajuda do Homem-aranha? Eu posso talvez recompensar vocês Porque eu ainda estou muito fraco Por causa daquele gás inibidor de poderes Ah, eu já sei, cara Olha, você deve A vida nós Você deve mostrar uma coisa muito interessante Mudar a nossa vida Onde está o pai e a mãe de vocês? Por que vocês andam sozinhos assim na rua? Ah, 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 ah Eles morreram E a gente é abandonado na rua Por isso que nós somos assim Nós não temos o que fazer Nem pai, nem mãe E nem ninguém Ah, ah Ai, minha avó ainda Ai, caramba Vocês estão de parabóis Vamos fazer o seguinte Eu vou levar vocês para a minha casa Da minha família-aranha E vou ensinar a vocês A como se tornarem super-heróis Deu certo, deu certo, Brick A gente vai mudar a nossa vida, cara A nossa vida vai ser incrível Vamos, Homem-aranha Vamos para a minha casa, gay criançada Ai, estamos chegando, criançada Peraí Brick, eu estou achando isso de seu, cara Hã? E aí, Homem-aranha Meu dedo seu Ai, meu filho ouvindo muito Que é meu filho ouvindo muito, filhão Hã? Meu Deus Liga esse rádio, moleque Fala, Homem-aranha Como é que você está, filhote? Está tranquilão por aí? Papai, está super-feco Não, só curti no CPX, tá aqui Caramba, Steve Eu estou aqui na porta porque eu não quero nem olhar isso Olha que doideira Eles são pinha Mas peraí, Brick O Homem-aranha mora numa casa No Minha Casa Minha Vida É verdade Tá, mas nós vamos deixar ele notar que a gente está estranhando isso Ah, pessoal, olha só A casa é simples e tudo Mas eu acho que tem um quarto para vocês Vocês podem dormir na sala por enquanto E eu deixo... Mulher-aranha, cadê você? Mulher-aranha Deixa eu apresentar a minha esposa Mulher-aranha Mulher-aranha, com licença Mulher-aranha Mulher-aranha Deixa eu passar isso aqui Ela trancou essa... Ah, ela está aí de fora Ela está aqui fora Pegando um sozinho Ai, eu vou passar aí por fora, Mera E eu não tenho os poderes habilidosos que você atravessa a porta Deixa eu ver Caramba, essa é a mamãe Oi, mamãe Tudo bem? Oi, mamãe Ai, Homem-aranha Eu achei que você estava raptado, meu amor E você estava aí pegando o som enquanto eu estava raptado? Ai, amor, eu só tenho que fazer a marquinha de biquíni, né? Quem são esses garotos? Ah, esse aqui é o Brick E esse aqui é o Steve Eles são os nossos novos adotados Ah, o quê? Você está maluco? Ah, amor, não fala isso na frente das crianças Depois a gente conversa, tá? Ah, ah Então, crianças Sejam bem-vindos à sua nova família E agora nós vamos para a primeira lição de super-herói Eu estou animado para me tornar super-herói Yeah!